Fala aí, minha torcida! Bem-vindos a mais um novo canal do futebol do YouTube, o Meio de Ligação. Já deixa seu like, se inscreve no canal e siga nossas redes sociais, o Meio de Ligação do Rio de Janeiro. Hoje nós iremos fazer o Top 10, que nos favorece o artigo mais importante da América do Sul, a Copa Alimentadores. No final, vamos apostar quem vai ser o nosso campeão. Olha só, só digo uma coisa, a minha final entre dois brasileiros. A minha é brasileira e argentina. Então fique e siga! Em décimo lugar, abrindo a nossa lista, vem o Vélez Sábios. O clube, que está no grupo do Flamengo, na Libertadores, é talvez o mais subestimado entre os argentinos. A equipe ficou em terceiro no campeonato de 2020 e atualmente líder no grupo B do Argentinão de 2021, tendo vencido seis dentro de oito jogos. A equipe tem como destaques a promessa em camisa 10, Thiago Almada, além do seu trovante Juan Martino Ceno e um bom zagueiro, Luiz Águi. A equipe é treinada por Maurício Pelegrino, um bom treinador, que já treinou times como só a tempo, em Valência, que é fazendo um belo trabalho na equipe argentina. O nosso nono colocado é o Santos, time que chegou na final da Libertadores ano passado, perdeu no finalzinho, por um detalhe, para o Palmeiras. O técnico é o Ariad Bolan, substituirou o Cuca, que de repente resolveu sair e ninguém entendeu muito bem o motivo. Mas o substituto é a Argentina, chegou na final da Sul-Americana, ganhou independente contra o Flamengo. Então, com o Marinho, o Soteldo, o Caio Jorge, entre outros, o Santos promete vir forte esse ano. O 3º lugar na nossa lista é o Grêmio. O clube é copeiro e sempre é um perigo na Libertadores e na Copa do Brasil. Apesar de ainda não estar nem classificada para a fase de grupos e ter perdido para o Independiente da Bahia no jogo tido. Eu acredito que o Mortal tem tudo para a gente se recuperar e brigar pelo título do campeonato mais importante da Bahia pelo Sul. O time é treinado por Renato Valos desde 2016 e, apesar de ter sido mais recaído nos últimos anos, não dá para dizer que o trabalho é ruim. Ele jogou uma Copa do Brasil e um Libertadores no período. O Grêmio começou mal nessa Libertadores, como foi dito, perdeu para o Del Valle. Tem muitos jogadores embaixo, como o Mateuzinho, que não vai bem nos últimos jogos. E o Alisson, que até agora não engrenou no Grêmio, mas eles prometem contratar. Já trouxeram o lateral direito, o Rafinha, que acabou da Libertadores, há dois anos. E tentam ainda borrer. Há uma desistência, mas também houve uma desistência com o Rafinha. Então, não se sabe ainda se eles vão ou não contratá-lo. O Duplas Costa também foi consultado. Então, o Grêmio promete abrir o Cofre. E o sétimo lugar tem mais um integrante da dupla Grenal. O Inter, que por poucos centímetros não foi campeão brasileiro no ano passado, manteve o seu time base e contratou o endotético de Miguel Ángel Ramírez, espanhol que fez um belo trabalho no Bel Valle, além da jovem promessa chilena Palacios, da volta do atacante perólogo Guerreiro. Pois é, né, Joe? Vale lembrar que o Inter foi fazendo boas campanhas e batendo na traga. Ficou em terceiro no Brasileiro em 2018 e foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2019, além do vice-campeonato de 2020. Vem batendo atrás, mas eu acho que há algumas horas chega lá, está chegando sempre forte, como o Flamengo chegava antes de ser campeão. Eu acredito que não tem por que não apostar no Inter, graças a liberdade. Em sexto lugar, e se aproximando do nosso pódio, veio São Paulo. A equipe ficou apenas em quarto no Campeonato Brasileiro de 2020, porém liderou por muitas rodadas, que não tem jogado por um tempo o melhor futebol do Brasil. Chegaram seis jogadores na soberana, destaque do zagueiro Miranda, Benítez e Chivata com o Etienne. Além deles, São Paulo contratou o técnico Hernan Cris, campeão da Sula pelo defesa do Estrela. O argentino, inclusive, promete bastante. Ele, como o Diniz, tem um DNA bastante ofensivo, mas é bem mais vertical, bem mais agressivo. Tem uma variação tática bastante interessante, pode jogar com três zagueiros, dois no ataque, fazer uma dupla de ataque, como foi ano passado com Luciano e Brenner, mas dessa vez fazer com Éder e Luciano, por causa da saída do Brenner. Ou também um trio de ataque, portanto, ele tem bastantes opções. E o São Paulo, com certeza, vem forte, é um verdadeiro cruzado, tanto lá com o Brasil, quanto a Libertadores do Brasil. Quando se fala de Libertadores, não se pode deixar de lado nosso tinto colocado, Boca Juniors. O time, que é exa-campeão da América, e foi campeão argentino na última temporada, contou com jogadores conhecidos até no Brasil, como o lateral frente de Fábio, o goleiro Andrada, além de Pavon, Tevez, Eduardo Salvo, Edwin Carbona, entre outros. Com certeza, é um tinto com muitos craques e vem forte para a disputa, mas vale lembrar que o Boca Juniors não vai ter o apoio só para a torcida, talvez só para a hora. Por causa da pandemia, a Bombonera, uma das cidades mais temidas do mundo inteiro, vai ter que estar vazia. Vale lembrar também que, apesar de ter um amigo fechado de craques, ano passado, o Boca Juniors tomou uma verdadeira aula de futebol do Santos, e acabou perdendo de 3 a 0 na Copa Belmiro, pela semestragem da Libertadores. Por causa disso, o tradicional clube argentino está apenas em quinto lugar, não é assim. Em quarto lugar, chegando no nosso pódio, está o Palmeiras. A equipe, que é avaliada em 119 milhões de euros segundo o site do Transfer Market, é o atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil, que não é à toa. O time treinado pelo português, Abel Ferreira, tem uma defesa muito forte e é rápida nos contratados, além de também saber para o bom jogo. A equipe tem destaques como o bom goleiro Everton, o zagueiro Gustavo Gomes, o ponta Rony, e o centroavante, destaque pelo pivô dele, que para mim é o melhor pivô do Brasil, Luiz Adriano. Algo que o Palmeiras também conseguiu implementar bem nos últimos anos foi a mesclagem de jogadores experientes, que foram contratados anteriormente, e jogadores jovens. Entre eles estão o Wesley, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Leirão, entre outros. Portanto, essa mesclagem deve ajudar bastante o Palmeiras ao longo da temporada. E o Palmeiras só não aparece na frente por ter alguns problemas defensivos com o Marcos Rocha, que não é tão bom na defesa, e o Luan que fala constantemente, e principalmente em jogos decisivos, como foi contra o Tigres, e contra o Guilherme. Abrindo o nosso pódio, temos mais um brasileiro. O Galo se reforçou bem, tem um ótimo time, contratou jogadores como o Bulk, como o Nátio Fernandes, entre outros, e recebe um investimento grande de um empresário menino da NRV. Tranquilamente tem dois times, que nesse cadernado ocorrido que a gente tem atualmente é uma grande vantagem em relação aos dois times, citados anteriormente como o Santos e o Guilherme, mas apresenta também alguns problemas. Pois é, vale lembrar que a zaga do Galo é um toque constante. Tanto o Efeson, quanto a dupla do Júnior Alonso, seja o Lévia, seja o Gabriel, seja o Borravino, acabou falhando algumas vezes e custava dois pontos do Brasileirão de 2020. O Galo, vale lembrar, é um time completo, muito imprevisível, talvez o mais imprevisível do Brasil. veio de 1999, quando a equipe foi vice-campeã brasileira do Invicta e as viradas de 2013-2014. Por causa disso, é difícil fazer uma previsão do repertório do Atlético Mineiro, mas a gente acha que briga sim para um titulo de seu ano conquistado, tão esperado, o Rio de Janeiro. Em segundo lugar, assim como na Libertadores de 2019, está o Rio de Janeiro. Brincadeira da parte, o clube treinado do Galhado foi o terceiro elemento mais caro da América e ganhou duas libertas desde 2014, quando o treinador chegou. Nas últimas seis Libertadores, vale lembrar que o Liga só não chegou nas semifinais de uma vez. A equipe está sempre lá em cima e não é à toa que está em segundo no nosso pódio. Ano passado, chegou novamente nas semifinais e perdeu para o Palmeiras. O jogo dida foi 3x0 no Monumental para o Verdão e na volta eles bateram na trave, ganhando de 2x0. Do time do ano passado, perdeu Nath Fernandes para o Galo e deve perder o Borré no meio do ano, mas ainda se mantém forte com jogadores como a Marmori, Montiel, Pinola, Enzo Pérez, Matias Soares, em grupo. Em primeiro lugar, temos o Flamengo, elenco mais caro da América e atual bicampeão brasileiro. O time manteve a base do ano passado contra a Tua Vendas e o zagueiro Bruno Viana, que vem para brigar com a oposição. O título do ano passado foi um pouco aos trancos e barrancos, conseguiu no final da temporada se acertar com o Diego no meio, era uma zaga, mas ainda conta com problemas como o Everton Ribeiro que não vem bem desde o meio do ano passado e o lateral direito listo, que quando foi recuado começou a não vender mais tão bem quanto antes. Vale lembrar que apesar da liga por Richard, o craques, o Flamengo foi eliminado na liberta passada relativamente cedo para o Haas dos tempos. Além disso, o Flamengo é um time que é difícil de apostar como campeão absoluto da Libertadores porque tem o histórico de eliminações contra times relativamente mais fracos. E agora chegou a hora da verdade, hora de revelarmos a nossa final. A minha, como eu disse, tem dois brasileiros. O primeiro deles despesa comentários. A atual bicampeão brasileira ganhou a Libertadores em 2019 e mandou o time base. É bem treinado por Rogério Senna, apesar de não ser o Jorge Jesus e para mim é um candidato a chegar longe caso não tenha toque. O Flamengo, para mim, se tudo der certo, deve chegar na final. Seu adversário deve ser o São Paulo, um time que já fez um bom campeonato brasileiro no ano passado, apesar de ter caído no final, tem tudo para chegar longe com a contratação de Renan Crespo, um treinador que entende de copas e ganhou a sua América no ano passado pela defesa de justiça. Além disso, boas contratações deve reforçar o time que para mim chega forte. Em caso de final, São Paulo e Flamengo, a gente sempre sabe quem é o favorito. A minha final entre um brasileiro e um argentino vai ter de um lado o River, que vem mordido depois de perder dois anos seguidos para Palmeiras e o Flamengo. Tem um time forte e sempre vem bem. Então tem tudo para chegar novamente esse ano. Do outro lado tem o Galo, como o meu brasileiro. Ele há muito tempo não leva, então está na gana de ganhar de novo essa competição. E o contrator vem bem, tem tudo para fazer um grande ano. O campeão da final vai ser o Rivertente. Então é isso aí, as apostas de título são São Paulo e Rivertente. Então é isso aí, o vídeo está chegando ao fim. Muito obrigado para poder assistir até aqui. O que você achou do nosso Top 10? O que você achou das nossas finais? Você acha que o campeão vai ser outro time? Você acha que vai dar zebra? Por favor, deixe nos comentários. Não se esquece de curtir, compartilhar, mandar para os amigos todos e tem muito mais por vir. o que você achou?